Oi para todos, estamos aqui mais uma vez para divulgar o Simpósio Digital de Sistemática e Evolução das Plantas. E nesse vídeo de hoje a gente tem como convidada uma das organizadoras e também participantes da comissão científica do evento. É a professora Gessely, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. Então vamos perguntar para a professora Gessely nessa entrevista virtual, ela está aqui do nosso lado, virtualmente, para a gente saber o que ela vai trazer para esse evento, o que ela vai mostrar para a gente de novidade das plantas lá do Tchaco, que é um ambiente super bonito que tem no Mato Grosso do Sul. Gessely, então por favor, fale para a gente o que você e sua equipe pretendem trazer para o próximo Simpósio Digital de Sistemática e Evolução das Plantas. Oi Marcos, obrigado pelo convite. É muito legal poder vir aqui, reforçar também mais uma vez o convite para o nosso primeiro Simpósio Digital de Sistemática e Evolução de Plantas. E dizer para vocês que sim, a gente vai ter a oportunidade então de poder trazer mais colegas para falar dessas famílias, com as quais a gente já trabalhou lá no Tchaco, aqui de Mato Grosso do Sul. Com Bromeliace, como o Marcos já falou, mas também com Cactace e Apocinace. Vai ser muito legal poder discutir esses assuntos e outros com vocês nesse simpósio que vai acontecer no dia 10 e 11 de agosto. E a gente vai poder discutir sobre diversidade genética, sobre filogeografia e também conservação dessas famílias e desses biomas tão importantes no nosso país. Agradeço a atenção de todos, mais um vídeo nosso aí de divulgação, espero encontrá-los no nosso evento, vai ser um prazer muito grande. Abraço a todos. Abraço Marcos. Gessely, será ótimo a gente ouvir você e sua equipe falando um pouco para a gente sobre essas plantas das famílias Bromeliacea, Cactacea e Apocinacea que ocorrem no Tchaco. Outras informações sobre o evento eu gostaria também de passar para vocês agora. Primeiro para lembrar que as inscrições para o envio de proposta de palestras nas sessões temáticas, elas já estão abertas e vão até o dia 15 de junho. Para as inscrições regulares e a submissão dos resumos que serão apresentados na forma oral sobre o modelo de vídeos, as inscrições começam no dia 1º de julho. E a gente vai ter um vídeo explicativo das normas sobre isso. Qualquer dúvida você olha no nosso site ou manda um e-mail para a gente. Lembrando, o evento é no dia 10 e 11 de agosto, mas as inscrições para as propostas de palestras na sessão temática já está rolando e vai até o dia 15 de junho. Abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.